finaliza bastante com pouco tempo de bola e defende muito. Considerando esse cenário, esse número de 55 cruzamentos, era o que o Palmeiras tinha que fazer mesmo e faltou talvez cruzar melhor ou finalizar melhor? Ou dava para ter feito um outro jogo hoje para tentar abrir essa defesa que é a melhor do campeonato, se defende tão bem como é a do Botafogo? Isto é o futebol. O futebol é isto. Em parte concordo com o que tu disseste em relação à nossa eficiência no cruzamento, mas não foi por isso que nós perdemos. Acho que há um fator que é a felicidade e ela hoje não esteve de nosso lado, na minha opinião. Basta ver o primeiro gol que sofremos, como é que foi esse lance e basta ver, por exemplo, um penalti que nós falhamos, mas 12º golo anulado no campeonato, bem anulado. Os meus jogadores tentaram, criaram oportunidades, fizeram, como tu disse, se fizeram golos. Tivemos oportunidades claras, maior que um penalti e que tu me disseste bem, as estatísticas não contam para nada. Por isso falámos de remates, fizemos 16, nosso adversário só fez 6. E sim, nos cruzamentos, por aventura, podíamos ter sido mais precisos. O adversário também se defendeu bem. O Danilo, a partir de determinada altura, começou a fazer linha de 5, mas mesmo assim continuámos a criar perigo no nosso adversário. Tivemos dois remates que os zagueiros interceptaram na direção da baliza. Tivemos o goleiro deles a fazer uma grande defesa. Tivemos o penalti a nosso favor. Parabéns ao nosso adversário. O futebol é isto mesmo, como tu disseste e bem. As estatísticas valem o que valem e o que vale realmente é eficiência. E o nosso adversário hoje, como eu costumo dizer aos meus jogadores, em duas temos que fazer uma. Eu sempre avante dele, estou duas vezes hoje ao golo e das duas fez uma. De uma forma muito feliz, na minha opinião, porque a bola até sobrar para ele. O Gomes tira, bate no pique ares, ressalta para o Zé. O Zé tira de cabeça, sobra para o avançado. A bola acho que ainda passa a seguir por baixo do pé do Mike. Mas o futebol é isto mesmo. Dar os parabéns ao nosso adversário, que neste momento tem tudo para poder ser campeão. Está fora da Copa, só tem que se preocupar com o Brasileirão. Tem uma equipa muito experiente, que soube muito bem, em determinados momentos do jogo, pausar o jogo, de forma muito inteligente e madura. E como tu disse, dar os parabéns ao nosso adversário hoje. Foi muito eficaz e parabéns para eles. Boa noite, Abel.